não subscreve no canal mano queremos fazer a meta de 100 inscritos dessa vez mano e hoje é que sabe só fazer aquele tipo de bolo nem uma boa nem que nem quem nós ainda não é que sabe só vou aquele bol aqui não é um problema Amber Saber se da vale é bom de arroz estamos atentado Ararar coco Mano, quando entra ele, é um problema, mano, esse bolo não se faz um tempo, tem que comprar ovo, não sei o que, não, entra ovo, são coisas clássicas, coisas caseiras, não sei lá, fermento, não sei lá o que, mano, sai uma cena boa, não tem como, deixa lá, madame, estamos aqui, nós, é nós, não, não olha o cheiro, mano, você tem que fazer isso a mundo bem, não é? eu gosto della galera, uma mulher grande o mesmo, o dia que eu fiz tipo, vi a carreira de foco ali, é todo mundo gravou, não é? mas hoje nós vamos fazer carreira de foco, agirou a carne, não é? Não, ansia cook Os amigos 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ah, havia visto... Tira-foto! Tira-foto! 2, 3... 2, 3... 3, 4... 1, 2, 3... Não vai, não vai! Vamos lá, não vai! Agora foimos em vou casar, 4 ruas da sua vida! Isso já acabamos de pilar Só falta mais sempre ali e vamos ver Bolo de arroz mano Bolo de arroz chica como? E africano como venda Africano como venda Mas depois de Picar pronta A água de grana ainda Bolo de arroz A água Melissa A água de grana A água de grana A água de grana Quando eu vou de grana A água de grana Ele está enabando Quando a gente está engançando Diz o cara de trinta Não tem nada É assim fica bom mesmo Bolo mesmo, bem mesmo Não pode achar ninguém Você sabe de forma que esse garoto costuma fazer aquela cena do que chama-se o que é que não Não sei um conto Aqui costuma fazer diferente Eu falo do... aqui do sanana Não é do que Não é sanana de cotô Agora eu falo de cotô de paquete ou não Não fazemos o tempo que não é o papo assim. Não fazemos como isso mesmo. Mas não fica o papo, mas não fazemos a diferença. Mas eu quero mais a cena que você pode fazer o tempo. Não fazemos o tempo. Não fazemos o tempo. Ele vai estar lá, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Você vai estar lá. Tipo... Você vai ganhar, tio, né? Isso aqui, não sei se fala um pouco. Altamente, tio. Esse é o único da turma que está a mais ou menos me copiar, tá sabe? Porque ali ninguém me aguenta, ali. Ali não é grande, tá sabe? Esse agora está sobretar bem, tá sabe? Me mostrou dicas. Gostou de querer me copiar. Abuso como você está a falar a verdade, mano? Abuso. Mas essa aqui... É... Quase... Quase irmão, tá sabe? Irmão mesmo, do sangue, mano. Como dissemos aqui... Esse mesmo, tá sabe? Mas, tá sabe? De cima para baixo. Vocês podem me copiar. Quando eu estou a meter... Pretas e não sei o que... Ele está a meter outras coisas. Esse futebol já ensinou. É... 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 É...